E tu é outra linda também, você é uma baita gata, precisa. Essa é mais uma do top, DJ. Chônatas Felipe. Vou mostrar o meu pinhelo pra ti, quer ver? Quer ver meu pinhelo? Quer ver? Quer ver? Gata, quer ver meu pinhelo? É uma baita linda, precisa. Quer ver meu pinhelo? Quer ver? Quer ver? Gata. Quer ver meu pinhelo? É uma baita linda, precisa. Quer ver meu pinhelo? Quer ver? Quer ver? Porra, nego, tu és um baita, hein? Adorei a foto do teu pinguel, porra. Manda ver, nego, porras. Tô, tô aqui de cara. Ei, queres que eu mande uma foto pra ti da minha mamica? Hã? Só da mamica, queres? Hã? Queres? Queres? Hã? Só da mamica, hã? Queres? Hã? Hã? Porra, nego. Hã? Queres? Queres? Hã? Só da mamica. Hã? Queres? Hã? Hã? Porra, nego. Hã? Queres? Queres? Hã? Só da mamica. Hã? Queres? Hã? Porra, nego. Hã? Queres? Queres? Hã? Só da mamica. Hã? Queres? Hã? Hã? Porra, nego. Hã? Queres? Queres? Pensa que me engana, instrumento falando que ama, perguntava quem era eu e hoje me dá por causa da minha fama, vai virar o meu brinquedo, mas aquele que eu já enjoei, e o jeito que você me amava um dia sim eu também te amei. Me esforcei pra ganhar teu coração, e tu me deu volta, o assunto era só não, isso Quando respondi eu implorava sua atenção, hoje em dia me... AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Sentiu? Cheirinho de sucesso. Vai ficar querendo Tá ligado? E o de Martins Brasil Bum, mais uma A ligada Estudiu Vai flexionando a chota Arrasta essa placa cachorra safadinha Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Só pra aquecer elas Só pra aquecer elas Mais uma vez Aí elas não enganam DJ GM, espada ela, caralho Tem pereca no pau Pereca no pau No pau Pereca Tem pereca no pau Pereca no pau da licença aqui moça, é só um minutinho não quero incomodar da licença aqui moça, só um minutinho não quero incomodar Tenha licença aqui moça, é só um minutinho, eu não quero incomodar Tenha licença aqui moça, é só um minutinho, eu não quero incomodar Posso te penetrar, posso te penetrar Posso te penetrar, posso te penetrar Pulsar, rando, pau, na ticadela 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 Eu não gostei de ir também, assim, hoje eu tô na favela AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Você pode até copiar Mas igual, jamais